Historicamente, o Clube Atlético Paranaense é um dos clubes que mais valorizam o fator casa no futebol brasileiro. Existem várias pesquisas com torcedores de times rivais, com jogadores que destacam como é complicado, como é difícil jogar na Arena da Baixada. E o torcedor sabe quantas vezes a Arena da Baixada já fez a diferença para o Furacão, em momentos que o Atlético não tinha nem times tão bons como tem atualmente, mas para os rivais jogar na Baixada sempre era uma dificuldade muito grande. E olha que a gente nem está falando sobre gramado sintético. Mas na temporada 2022, obviamente a gente consegue entender a força da Baixada nessa reconstrução que o Atlético vive. A Arena da Baixada foi palco de grandes vitórias do Furacão na temporada, de grandes momentos do Furacão na temporada. Mas eu acho que o torcedor começa a entender que o Atlético tem uma característica diferente de outras equipes. Equipes inclusive do próprio Atlético. A gente está falando de um Furacão que se sente à vontade demais fora de casa. E olha que era um Atlético que tinha muita dificuldade de sair do Joaquim Américo antes da chegada do Filipão. Mas a partir de um modelo de jogo reativo, a partir de uma ideia de jogo que se baseia primeiro em garantir o 0x0 e depois construir a vitória, que nem sempre agrada ao torcedor do Furacão que está acostumado, além de um fator casa muito forte, de times incisivos, ofensivos, hoje a gente sente que viajar para o Atlético está longe de ser uma dificuldade. E o Atlético tem mais um jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e dessa vez volta ao Castelão, onde já jogou contra o Fortaleza e não perdeu, empatou, para enfrentar o Ceará. Alguns torcedores poderiam até estar meio temerários em outros momentos. Pô, o Atlético fora de casa. Mas dessa vez não. O torcedor, ele sabe, ele já entendeu que jogar fora de casa não é algo tão negativo. E a gente vai tentar entender o porquê. Por que esse Atlético não se sente tão à vontade em casa, se sente à vontade fora de casa? Dá até para dizer que se sente mais à vontade fora de casa. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, obviamente, mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym, empresas parceiras e empresas que possibilitam que eu esteja aqui produzindo conteúdo para você. Beleza? Então é o seguinte, rapaziada. Eu acho que o que precisa ficar claro é o seguinte. O Atlético não é um time ruim dentro de casa e nem um time perfeito fora de casa. O Atlético, ele precisa ser um time equilibrado. E acho que existe esse certo equilíbrio. Eu acho que o Atlético, em alguns momentos, ele já sofreu fora de casa. Ele já se superou em casa. Por exemplo, na Libertadores. Nos confrontos contra o Libertar. Jogar em casa foi o momento que o Atlético construiu a vantagem que conseguiu dar a classificação para a equipe. Mas também tiveram momentos que jogar fora de casa foi importante. E eu vou tentar explicar muito baseado no modelo de jogo do Atlético. Muitos falam que o Atlético é um time retranqueiro. Muitos falam que o Atlético é isso ou o que é aquilo. Mas pensa no jogo. O jogo, ele é uma estratégia até chegar ao gol adversário. E quando você chega ao gol adversário, você tem o desafio de botar a bola dentro do gol. Assim, o futebol é isso? Independente do romantismo que levam para o futebol, o futebol é isso? Quantas vezes você consegue chegar dentro da área adversária e botar a bola dentro do gol? Simples. E como o Atlético, ele busca chegar até a área adversária? De uma maneira mais... Malandra, podemos dizer. De uma maneira mais sorrateira. O Atlético, ele sabe que quando ele tem 10 jogadores da equipe adversária postado ali, fazendo duas barreiras, duas linhas de 4, às vezes uma linha de 5, uma linha de 4, e mais um jogador na frente pressionando, ele vai ter dificuldade. E é normal que tenha. Num espaço pequeno, é normal que essa dificuldade exista. É extremamente normal. Sabe? Por que a gente fala que é normal que essa dificuldade exista? Cara, porque, assim, você está falando que cada jogador vai ter ali quase que 3 metros. E ele vai ser pressionado, ele vai ser incomodado, ele vai ser dificultado. Jogando fora de casa, muitas vezes jogando com um time misto, existe toda a expectativa do Atlético jogar com um time misto, e acha que a gente pode botar esse time misto na conversa. Quais eram as possibilidades do Atlético? O Atlético conseguia atrair, tinha espaço. E o time misto, ele não tem a pressão de ser o dono da partida, nem quando está em casa, nem quando está nos seus domínios, nem quando está na Arena da Baixada. Um dos jogos que o torcedor, eu vi, se sentir mais realizado vendo o Atlético, e eu acho que foi um dos jogos que o Atlético, ele teve mais capacidade de realizar muito bem o que foi planejado, realizar muito bem o modelo de jogo, eu sinto que foi contra o Bragantino. Um jogo que a gente enfrentou um time que sabe ficar com a bola, que em alguns momentos teve 70, 80% de posse de bola, e o Atlético roubava e acelerava, roubava e acelerava, numa facilidade, construiu um 4x2. E dá pra perceber até um cenário. A primeira parte do ataque do Atlético é a defesa. Desarmar faz parte do processo ofensivo do Atlético. Sabe? Então quando você está jogando com o time misto, fora de casa, a responsabilidade de ter a bola, a responsabilidade de gerar o jogo, que nem sempre é algo fácil, ela não é a do Atlético. É uma responsabilidade que está ali e é isso, tá ligado? É uma responsabilidade que está ali, quase que é um dane-se. E eu vejo que o Atlético, ele nem quer ter essa responsabilidade. Então em jogos contra o Palmeiras e em jogos contra o Atlético Mineiro, qual foi o roteirinho ali da história, o roteirinho do jogo? Era um Atlético que viu o adversário vindo pra cima, contra o Palmeiras até sofreu nenhum gol, né? Eu ia falar que sofreu pouco, mas foram 35 finalizações, mas não sofreu nenhum gol contra o Galo, a gente toma dois gols. Mas a todo momento, quando esses times vinham pra cima, eles geravam espaço. A todo momento, quando esses times vinham pra cima, eles ofereciam ao Atlético possibilidades. E é um Atlético que desde que o Filipão chegou é moldado a isso, mas tem jogadores com essa característica. O Vitor Roque é um cara, assim, de jogo reativo. É um cara que quando a bola chega nele em progressão, ou seja, com o time caminhando pra frente, que é a base do contra-ataque, ele vai muito bem. Um Rômulo, que se adaptou muito bem a esse modelo de jogo, jogando muito pelo lado, pressionando, recompondo, mas também tendo uma força muito grande pra atacar espaço, atacar as costas da defesa adversária, do lateral adversário. Um Vitinho, que lançado na velocidade. Um Canóbio, que lançado na velocidade. Um Coelho, que lançado na velocidade. São jogadores que se sentem de maneira muito confortável. Por exemplo, muita gente fala, ah, o Canóbio é isso, o Canóbio é aquilo. O Canóbio, ele precisa de campo pra correr. A maioria dos jogadores do Atlético, eles precisam de campo pra correr. E jogando de maneira reativa, eles têm campo pra correr. Sabe? Aí você tem no meio do campo ali, Alex Santana, um cara que vendo o jogo de frente, transicionando, vai bem. O Eric fazendo esse vai e volta, vai bem. O Gumoura, protegendo a área. É o contexto onde o Gumoura se sente mais confortável. Não é o Gumoura que pega a bola e vai girar jogo e vai encontrar espaços. Isso aí é o Rodri do Master City. O Gumoura, ele quer estar ali a todo momento combatendo, acelerando, roubando bola, transicionando, dando a bola no pé de um companheiro. Até mesmo nossos laterais, Kelvin, Orihuela, Abne. São jogadores, Pedrinho, são jogadores que gostam desse espaço. A gente vai pro jogo contra o Ceará, com o Ceará buscando a vitória. Com o Ceará querendo sair de uma zona incômoda, que eu nem acho que o Ceará merecia estar. O Ceará merecia estar em uma posição melhor. O Ceará merecia estar em uma posição de mais conforto no Campeonato Brasileiro. O Ceará tem um bom time. Mas quando o Ceará vier, ele vai ser desse espaço. Ele vai ser mais um jogo que eu tô ansioso pra ver Romulo, mais um jogo que eu tô ansioso pra ver Roque, mais um jogo que eu tô ansioso pra ver Vitinho, Coelho. Porque eu acho que esses caras, eles vão saber aproveitar esse espaço. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno, muita gente fala que é um jogador sem intensidade, mas as grandes atuações do Atlético fora de casa foram com o time misto e tiveram o Vitor Bueno em uma grande forma, cara. Em uma grande forma. Eu sou bem fã do Vitor Bueno, assim, gosto bastante. Então, talvez em 2022, o torcedor do Atlético, ele tenha que repensar alguns cenários, sabe? E dentro desses cenários, é essa história de em casa a gente resolve, não. Fora de casa a gente pode conseguir também grandes resultados, também. Obviamente não é pra ignorar a força da arena em momento nenhum. E também essa questão de ser dono do jogo, ser dono do jogo. Às vezes nem sempre é o melhor possível. Às vezes você olhar e dar grande responsabilidade de ter a bola, de gerar jogo pra outra equipe. E aproveitar os erros dessa equipe, que certamente ela vai errar. Você pode tirar um proveito danado. Você acabou de ver Flamengo e São Paulo. Flamengo, de maneira reativa, decidiu uma semifinal de Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense, a mesma coisa.